Festas e Eventos TV, um oferecimento de Reforce, inovações para uma vida mais tranquila 3326-5353 Em uma noite muito agradável no buffet Iotede, o escritório Pitã e Loubé comemorou 10 anos de muito sucesso e competência Uma noite de ouro para o direito no estado O escritório de advocacia Pitã e Loubé celebrou 10 anos de atuação e preparou um belíssimo coquetel para receber amigos e clientes Muito trabalho e seriedade, são exatamente estas as receitas do sucesso alcançado pelo escritório Foi uma trajetória de muita luta, muita batalha, muita luta, muita seriedade no nosso trabalho, com muita ética e sobretudo com responsabilidade Que o mais importante é você estabelecer uma marca, estabelecer uma trajetória de trabalho É você trabalhar mesmo com seriedade, com ética e com dedicação ao interesse do cliente Empreendedorismo, uma outra atitude que levou o escritório Pitã e Loubé a chegar onde está Eu creio que é fundamental na atividade profissional hoje, em qualquer segmento, a visão empresarial Isso é fundamental para que as empresas, os empreendimentos, deem resultados Somente através de uma postura profissional e com bastante equipe técnica preparada é que eu creio que os resultados vêm O agronegócio é uma das especialidades do escritório O sucesso da filial Pitã e Loubé em Sinop Mato Grosso é uma prova disso E se depender da visão desses profissionais, vem muito mais por aí Temos novos projetos para inaugurar outras filiais E eu creio que é importante nós aproveitarmos esse momento de crescimento da economia E não só os advogados, mas enfim, os profissionais de uma maneira geral Para aproveitar esse momento, porque os resultados com certeza virão Inúmeras personalidades vieram agradecer e comemorar os 10 anos de trabalho O agradecimento é da justiça, é do direito, é do povo, não só de Mato Grosso do Sul, mas também de todo o nosso país Afinal de contas, trata-se de uma equipe que comemora uma década de atuação de escritório jurídico De atendimentos, de orientação e sobretudo de credibilidade, de competência O que faz com que as injustiças sejam diminuídas e que o direito seja aplicado na sua melhor e na forma mais escorreita possível Razão porque não há outra forma de solidariedade do que parabenizar E de que tenha frutos eternos nessa união que deu certo para o nosso estado, que é o escritório Pitã e Lobé Nós estamos aqui para comemorar 10 anos do escritório Pitã e Lobé O Lobé é nosso amigo, é uma pessoa muito querida aqui do nosso estado O escritório dele é um escritório renomado O Lobé Pitã e todos os advogados que lá militam, nosso agradecimento pelo convite E desejamos a ele o sucesso e 10 mais 10, quem sabe mais uns 100 anos de trabalho e muita prosperidade O Poder Judiciário também abrilhantou o evento A profissionalização dos escritórios de advocacia contribui e muito para a instituição Eu sempre busco inspiração no poeta Manuel de Barros Manuel de Barros tem uma frase fantástica, diz assim As minhocas arejam a terra e os poetas arejam a linguagem Os advogados, e eu venho da classe dos advogados, integro o Tribunal de Justiça Vindo da, oriundo da classe dos advogados Eu entendo que os advogados arejam o direito Prestam realmente grandes serviços ao direito e ao judiciário e ao sistema jurídico nacional E de Mato Grosso do Sul, no sentido de arejar esta profissão que é fundamental para o exercício da cidadania Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto